Vamos brincar Taminha, vamos brincar com ela Taminha, vem Brinca com ela Taminha, vem brincar Brinca com ela Taminha, brinca Brinca com ela Taminha Brinca com a Leca Leca e Taminha, olha lá A coisa mais linda A coisa mais linda, Leca e Taminha, né? Taminha é mãe dela, né? Olha lá, mamãe Olha a farra, olha a farra